Oi gente, eu estou aqui do lado de um pé de caju, eu vou colher caju. Estamos na época do caju e hoje eu vou tirar os cajus e vou fazer um suco de caju e vou mostrar para você como eu faço aquele suco de caju que fica delicioso sem aquela trava do caju, sem aquela coisa que dá na garganta da gente quando a gente toma um suco de caju feito em casa. Às vezes fica aquele suco travento, e hoje eu vou mostrar para você como tirar essa trava do suco do caju e você tomar um suco de caju delicioso e natural. Eu vou colher os cajus aqui e vou mostrar para você como fazer esse suco delicioso. A milho mais a mole também estão aqui, né milho? É mole. Vieram me ajudar a colher os cajus. O quintal está com muita folha. Tem duas galinhas aqui dentro desse cercado que estão presas, que é para poder elas tirarem, largar o choco. Botei para chocar e não tirou os ovos, aí eu prendi elas para tirar o choco. Aí elas estão fazendo barulho aqui porque o pé de caju é bem pertinho de onde eu prendi elas. Está tendo muito cajus. Só que os passarinhos, eles comem, os cajus estão começando a produzir. Os passarinhos, eles beliscam, tiram os cajus, sabe? Mas, eu vou colher eles aqui. Olha, tem cajus lá em cima. Eu vou colher os cajus agora. Olha. Aquele ali é bem grande. Olha, os passarinhos comem os cajus. Está tendo muito, muito cajus está tendo. Tem muitas castanhas no chão. Mas os passarinhos roem muito os cajus, olha. Eles deixam roidinhos. Aí a gente tem que, se quiser fazer alguma coisa com o cajus, tem que colher ele logo. Antes dos passarinhos comerem. Porque a gente mora no sítio e os passarinhos comem, né? Mole? O que foi? Formiga mole aí, é? Hum? Mole? Formiga? A formiga mordeu a mole. Mole, tem formiga aí? Olha, gente. Colhi muito cajus. Tirei até dois vermelhos com o pé ali. Só que o pezinho do cajus vermelho ainda não está produzindo o suficiente. Olha só o tanto. Agora eu vou fazer. A gente tem que tirar e dizer assim, meio verdoso ainda. Não está muito madurinho. Porque quando ele fica bem madurinho, os passarinhos já comeu, roeu tudinho, né? Aí assim mesmo, a gente vai tirando assim mesmo, meio verdoso mesmo. Não tem problema não, porque o suco não vai ficar travendo. E eu vou fazer suco. Vou catar mais uns cajus e vou fazer doce também. Doce de caju, que é delicioso. Bom, já colhi todos os cajus, já lavei, tirei todas as castanhas. E agora vamos fazer um suco de caju com muita vitamina natural e sem trava. E agora vamos fazer um suco de caju com muita vitamina natural. E agora vamos fazer um suco de caju com muita vitamina natural. E agora vamos fazer um suco de caju com muita vitamina natural. E agora vamos fazer um suco de caju com muita vitamina natural. E agora vamos fazer um suco de caju com muita vitamina natural. E agora vamos fazer um suco de caju com muita vitamina natural. E agora vamos fazer um suco de caju com muita vitamina natural. E agora vamos fazer um suco de caju com muita vitamina natural. E agora vamos fazer um suco de caju com muita vitamina natural. E agora vamos fazer um suco de caju com muita vitamina natural. eu cortei 4 cajus grandes eu vou fazer 1 litro de suco então para mim 4 cajus é o suficiente agora se você preferir o suco mais forte pode colocar mais cajus estou colocando aqui 1 litro de água e vou bater esses cajus até ficar bem triturado por 2 a 3 minutos depois dos cajus bem batidos eu vou passar esse suco pela peneira essa peneirinha fina que é para separar a polpa do caju do suco com o suco do caju coado eu volto esse suco para o liquidificador novamente e vou bater ele de novo mas antes de bater de novo eu coloco o açúcar a quantidade de açúcar é a seu gosto se você preferir você pode adoçar o seu suco de caju com um adoçante também agora vem a parte principal para esse suco de caju não ficar travento eu vou colocar o suco de limão eu estou usando esse limão tanja mas você pode usar qualquer limão da sua preferência eu estou usando este porque aqui no meu quintal tem muito desse limãozinho mas qualquer tipo de limão surge o mesmo efeito eu recomendo se o seu limão tiver pouco suco pode usar um limão inteiro no seu suco aqui eu estou usando uma banda desse limão porque ele tem muito suco e eu estou fazendo só um litro de suco de caju agora eu tampo novamente e vou bater esse suco de caju com esse limão por 3 a 5 minutos batido o suco eu tiro desligo o liquidificador e vou coar este suco novamente aqui para coar ele é mais rápido porque não tem mais polpa no suco é só para tirar alguns vestígios da polpa que ficou e o seu suco está pronto mas o meu suco para ele ficar mais gostoso mais saboroso eu vou colocar de novo no liquidificador porque eu vou colocar umas pedras de gelo dentro para mim tomar ele bem geladinho bem refrescante essa parte do suco de colocar o gelo é opcional se você gostou do vídeo se inscreve no canal e ativa o sininho para você ser notificado quando eu postar um novo vídeo espero que você tenha gostado da dica de como tirar a trava do suco de caju e muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e esse é o nosso suco de caju bem geladinho bem refrescante sem nenhuma trava para ficar dando pigarro na sua garganta um ótimo suco da fruta natural muito refrescante Deus abençoe e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo